Oi meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é mais uma daquelas férias Morando Sem Os Pais Eu ainda não consegui decidir o nome, então eu coloquei Morando Sem Os Pais, mas enfim Então, no vídeo de hoje eu ensino a fazer arroz, gente Mas esse arroz, vocês não... é um arroz que é impossível ficar papa É um arroz que fica muito sabroso, muito gostoso Eu particularmente, humildemente falando, meu arroz é o melhor, juro Nem o da minha avó, eu gosto, eu prefiro o meu Não é que eu não gosto, né, mas eu prefiro o meu E tipo, meu pai ama o meu arroz, assim, as pessoas que comem o meu arroz, amam o meu arroz Então, por que eu resolvi fazer essa receita, né? Acho que tanto pra quem já faz arroz, conhece fazer arroz Se quiser aprender de um outro jeito, enfim Porque eu mesma tava fazendo, a minha mãe que gravou pra mim a receita E ela tava tipo, falando, nossa, mas você faz assim Eu falei, a mãe, mas vai dar certo Então, assim, não muda muita coisa porque arroz não tem muito mistério Não muda, né? Não tem como fazer uma coisa, um arroz super, super, mega diferente Mas acho que dá algumas dicas que faz o seu arroz ficar bem soltinho Ele não fica grudado e fica muito gostoso E também essa receita é pra quem não sabe fazer arroz No iPhone, tem alguém que não sabe fazer arroz? Tem, gente, porque eu, quando eu fui pra Campinas, eu não sabia fazer arroz E tudo foi muito engraçado, porque a minha mãe sempre falava Vai, um dia eu te ensino, um dia eu te ensino Aí a gente chegou em Campinas, eu falei, mãe, eu preciso fazer arroz, como que faz? Aí ela meio que falou, você só faz assim, 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 assim Então aí eu fui me adaptando E daí é o jeito que eu vou mostrar pra vocês Então se vocês querem aprender, é só continuar assistindo Antes de tudo, você tem que ver Quanto de arroz você vai fazer A gente vai fazer só duas xícaras de arroz Então antes de começar a fazer arroz Você tem que ferver a água antes Aqui tá bem fervidinha Não sei se nem tá saindo a fumacinha aí no vídeo A água tá bem fervidinha Aqui tem quatro xícaras de água Por exemplo, se você for fazer três xícaras de arroz Seis xícaras de água E por aí vai Então a gente vai colocar as duas Ah, não, antes de tudo a gente vai pôr Uma fileirinha de óleo, de azeite, assim Aí vai pôr as duas As duas xícaras de arroz E eu uso esse tempero aqui Que é cebola, alho e sal Batidinho Batido no liquidificador Então mais ou menos assim Um pouco assim E a gente vai misturando tudo Só pra dar uma fritadinha no arroz E também misturar bem o O tempero do arroz Gente, como eu já falei na introdução Mas eu vou repetir Quando eu fui morar sozinha Nossa, veio fazer arroz Então eu acho que vai ser interessante Pra quem não sabe E esse é o jeito que eu faço arroz E que dá certo comigo Eu tô ensinando de um jeito que é super rápido e fácil E arroz não tem muito mistério Não tem como fazer arroz errado, né? Tem que tomar cuidado pra não Queimar e etc Opa Deu uma misturadinha no arroz Deu uma fritadinha Não pode fritar muito Senão gruta aqui embaixo E daí já era, né? Então a gente vai pôr agora A água Ó, eu vou deixar ainda essa aqui Um pouquinho só Porque como já cobriu o arroz Eu acho que não precisa tanto Tem medo de ficar empatado Então, o arroz aqui A gente tem que esperar secar Um pouco a água Então eu gosto só de dar uma misturadinha assim Pra pegar bem o tempero no arroz inteiro Eu ainda não tampo Eu espero secar um pouco o arroz Pra tampar Então a gente vai deixando assim A hora que tiver o ponto de tampar Eu mostro pra vocês Acabei colocando o resto da água Mas ó, vocês estão vendo Que algumas partes Já estão aparecendo, né? Então, quando tá assim Eu gosto de deixar ela Meio... Deixar só uma frestinha Pra ir um pouco do vapor ainda Porque como tem bastante água ainda Eu quero deixar bem assim Depois que eu tampo tudo Bom, agora Ele ainda tá um pouco úmido Mas a água já se for completa Aqui, mente Então, meu caso Desliguei o fogo agora E vou tampar o arroz Assim, gente Esse processo De água Até chegar A esse ponto De deixar meia tampa Dá mais ou menos Uma meia hora Aí agora a gente Deixa mais uns 10 minutinhos Com a tampa Completamente fechada Deixa um pouquinho Mais de 10 minutos Com a tampa Fechada E ó, dá pra ver Que ele ficou bem Soltinho Aí a gente dá Mais uma misturadinha Uma mexidinha nele Pra soltar bem Daí eu vou pôr aqui Se você quiser comer direto Da panela Normalmente Quem é estudante Essas coisas Come dia da panela Mas uma dica É você tirar da panela Porque quanto mais tempo Deixar aqui Mais ela vai grudar o arroz Aqui no fundo Mais difícil vai ficar De você lavar Então Você tira da panela E E ficou pronto O seu arroz Então é assim Que eu faço meu arroz Gente, muito fácil Muito rápido Fica muito gostoso Se vocês gostaram No vídeo é só clicar no gostei Se inscrever aqui no canal Um beijo E até o próximo